Olá amigos do Youtube, tudo bem? Estamos em nosso projeto de criação de peixes em caixa d'água e quero dizer para vocês que o nosso canal tem crescido muito e tem surgido muitas perguntas nos nossos comentários e nós estamos tendo um pouco de dificuldade de responder todas porque são muitas Então pessoal, surgiu uma ideia essa ideia veio do Jonas de nós formarmos um WhatsApp e nesse WhatsApp vai ser para nós fazermos perguntas você aí que tem alguma dúvida sobre criação de peixe em caixa d'água nós vamos estar indicando para você se inscrever e pedir sua inscrição para o Jonas e se inscrever no nosso WhatsApp você aí que já é criador de peixe em caixa d'água que tem aí um vasto conhecimento aí na área se inscreva também em nosso canal aí para que você possa me ajudar aí a responder as perguntas dos nossos colegas aí que estão iniciando o seu processo de criação de peixes em caixa d'água E você que montou também aí sua caixa d'água, colocou aí no seu canal do YouTube e você quer aí que o seu canal, o seu vídeo seja conhecido se inscreva também aí, fala com o Jonas para te inscrever aí no WhatsApp para que o seu canal aí seja conhecido aí por todo o pessoal aí que está inscrito tenho certeza que o número vai ser muito grande de pessoas que vão se inscrever aí no canal então olha, se você fez aí seu sistema aí, mostra para nós aí, manda seu link aí por nosso WhatsApp nosso canal no WhatsApp e qualquer dúvida que você tenha, faça também sua pergunta aí no WhatsApp que eu vou estar sempre respondendo as perguntas e quero pedir a todos os colegas aí que são antigos que me ajudem também a fazer aí, darem as suas sugestões a darem suas respostas também que quanto mais sugestões nós dermos a pessoa fica mais esclarecida e decide como fazer de melhor maneira a sua caixa então pessoal, é isso aí, tá? eu vou deixar para vocês aqui então o nosso endereço do WhatsApp para você aí se inscrever, tá bom? você vai então, o Jonas, é o responsável aí pela Piscicultura em Caixa o título aí é Piscicultura em Caixa o telefone dele, o WhatsApp dele é 3496670687 tá ok? gravaram bem? repetido 3, 4, né? aí vem 96670687 tá certo? pessoal, aí ó perguntas, respostas, dicas, sugestões like, tudo que você quiser sendo em caixa d'água sendo em lago, em criação de pequeno porte esse é o canal certo para você então pegar das suas sugestões entendeu? das suas dicas fazer suas perguntas dar suas respostas tá certo? contamos com todos vocês que bom e quero agradecer aí ao Jonas por essa ideia que realmente vai estar me ajudando muito não somente a mim como também aí a todas as pessoas que estão criando peixe em caixa d'água que gostam de fazer suas perguntas né? e aqueles também que tem suas caixas gostam das suas sugestões esse é o canal certo tá ok, pessoal? é em caixa d'água é em lago é criação de pequeno porte aí então Pense Cultura em Caixa com o Jonas ok? muito obrigado até o próximo vídeo tchau 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 tchau